Hoje tem farra na fazenda, a gata tudo preparado Convidei os amigos, tô a fim de eu sentar Vou tomar muito uísque e berrar a mulherada Hoje ninguém vai me segurar Hoje tem farra na fazenda, a gata tudo preparado Convidei os amigos, tô a fim de eu sentar Vou tomar muito uísque e berrar a mulherada Hoje ninguém vai me segurar Novinha só uma banho de cerveja Chapadas elas descem até o chão Essa é a melhor vida com certeza Toma muito uísque e rar gosto com batom Vou pegar minha Hilux e engatar o paredão Hoje a noite é do patrão O grave tá topado fazendo tremer o chão Hoje a noite é do patrão Vou pegar minha Hilux e engatar o paredão Hoje a noite é do patrão O grave tá topado fazendo tremer o chão Hoje a noite é do patrão Hoje tem farra na fazenda, a gata tudo preparado Convidei os amigos, tô a fim de eu sentar Vou tomar muito uísque e berrar a mulherada Hoje ninguém vai me segurar Hoje tem farra na fazenda, a gata tudo preparado Convidei os amigos, tô a fim de eu sentar Vou tomar muito uísque e berrar a mulherada Hoje ninguém vai me segurar Novinha só uma banho de cerveja Chapadas elas descem até o chão Essa é a melhor vida com certeza Toma muito uísque e rar gosto com batom Quem sabe quem sabe não Vou pegar minha Hilux e engatar o paredão Hoje a noite é do patrão O grave tá topado fazendo tremer o chão Hoje a noite é do patrão Vou pegar minha Hilux e engatar o paredão Hoje a noite é do patrão O grave tá topado fazendo tremer o chão Hoje a noite é do patrão Tô passando Jerônimo Carvalho de Vogações Tamo junto e me seguraram pai Poxa, tem mista, plaz Tô passando Jerônimo Carvalho de Vogações Tô passando Jerônimo Carvalho de Vogações